Sejam bem-vindos a mais um episódio da série do zero a mil captações. Sou Márcio Nery e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Ciclismo, é possível captar recursos? Sim, tanto é possível que eu vou te apresentar quatro exemplos. Uma captação realizada por uma ONG para um evento esportivo voltado ao ciclismo. Outras três captações realizadas por prefeituras. Uma para evento esportivo, outra para um projeto esportivo e outra para uma obra. Todas voltadas ao ciclismo. Mas por que ciclismo? Porque hoje é dia 3 de junho, é o dia internacional da bicicleta. Uma data criada em 2018 pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Você sabia que a bicicleta, por exemplo, atende a todas as 17 ODSs da Agenda 2030? Vamos entender como são essas captações? Como aconteceram? Vai já começar. ONG capta recursos para evento esportivo? Um evento para ciclismo? Sim, capta recursos, sim. Eu vou te apresentar aqui uma captação que aconteceu no ano de 2020. Uma ONG titulada Federação Espírito Santense de Ciclismo. Captou um recurso para a realização da Copa Sudeste de Ciclismo Juniores e Adultos. Olha só, a captação de 2020. A captação foi realizada no Ministério da Cidadania através do recurso de emenda individual, num valor estimado de R$ 100 mil. O instrumento assinado foi um termo de fomento, que foi assinado em novembro de 2020. O que eles fizeram com esse recurso? Foram pagas diárias de comissários, locação de veículo, estrutura metálica para o evento, tendas tipo chapéu, nossa, tantas coisas. Estrutura para pódio, a parte de medalhas, camisas personalizadas, locação de van, ambulância, tudo que eu preciso para executar o meu projeto. Do alfinete ao foguete. Eu posso incluir e devo incluir tudo. Prefeitura capta recurso para evento esportivo? Para a realização de um evento esportivo? Capta. E eu vou te apresentar o exemplo de uma captação que a Prefeitura fez para a realização de um evento esportivo voltado ao ciclismo. A captação foi realizada no ano de 2021. O município que captou foi o município de Guanambi, na Bahia. O objeto foi a realização do evento Desafio Guaribas de Ciclismo 2022. Uma captação realizada no ano de 2021 para ser executada no ano de 2022. Certo? Através do Ministério da Cidadania, um recurso de emenda individual no valor de R$ 200 mil. O instrumento assinado foi um convênio. Em dezembro de 2021 ele foi assinado. Como que eles colocaram aqui para gastar o recurso? Aquisição de sacolas, kits atletas, números de bikes, squeezes, troféus, medalhas, estruturas de lona, estrutura metálica, camisas, a parte de divulgação, filmagem, sonorização, locação de painel de LED. Tanta coisa você pode colocar do alfinete ao foguete na sua captação de recursos. Prefeitura capta recurso para a realização de um projeto esportivo? Sim, capta. E eu vou te apresentar aqui uma captação do ano de 2019 para um projeto voltado ao ciclismo. A Prefeitura aqui, no caso, é a Prefeitura de São Geraldo, no estado de Minas Gerais. O objeto foi implantar e desenvolver o projeto Ciclistas de São Geraldo. Olha só que interessante. O que é o resultado esperado? É a realização de aulas teóricas e práticas, treinamento físico e específico, passeios ciclísticos e competições, voltado a crianças, jovens e adultos. A captação foi realizada no Ministério da Estradania, através de um recurso de emenda individual, no valor de R$ 100 mil. O convênio foi assinado em dezembro de 2019. O que eles se propuseram a fazer aqui, no caso? A aquisição de escada de agilidade, contratação de pedagogo, contratação de treinador, contratação de auxiliar técnico, contratação de coordenador de esporte. Você pode e deve incluir o quê? Do alfinete ao foguete na sua captação de recurso. Olha só que interessante. Prefeitura capta recurso para uma obra voltada ao esporte, a uma prática esportiva? Capta. Eu vou te apresentar um exemplo do ano de 2020, uma obra voltada ao ciclismo. A prefeitura aqui, no caso, é a prefeitura de Pratápolis, no estado de Minas Gerais. E o objeto foi construção de pista de ciclismo na cidade de Pratápolis. O resultado esperado é possibilitar a melhoria da qualidade de vida, de saúde, convivência social e comunitária entre crianças, jovens, adultos e idosos. O ministério escolhido aqui, para a captação, foi o Ministério da Cidadania. O recurso veio do orçamento de extraemenda. O quê? O que foi que tu falou aí, Márcio? Extraemenda. Conhece? Não? Então tem que assistir meus vídeos dos meus canais. E o valor foi no valor de R$ 238 mil. O contrato de repasse, ou seja, via Caixa Econômica e no meio intermediário, foi assinado dia 31 de dezembro de 2020. Dia 31 de dezembro. Eu sempre falo sobre essa data. Essa data é importantíssima. E a obra está em execução, ou foi concluída, ou está em prestação de contas. Bem, o que eu vou te pedir agora é curte esse vídeo, compartilha, comenta, divulga, porque isso vai fazer com que o canal cresça e mais e mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Porque o conhecimento, ele transforma. Talvez o que esteja faltando para você que está à frente de uma prefeitura, uma secretaria, ou governo estadual, ou uma ONG, o que esteja faltando para você é um incentivo, um conhecimento a mais. Você sabia que é possível captar recursos porque recurso financeiro tem muito, é muita grana, no Brasil tem muito dinheiro. E todos os dias eu posto várias e várias captações de recursos, do alfinete ao foguete, de A a Z. Tudo é possível ser captado. Com emenda, sem emenda parlamentar. Com apoio político, sem apoio político. Com um projeto pronto, sem um projeto pronto. Existem várias estratégias na captação de recursos. Sou Márcio Nery e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. E são muitas as fases e cada uma delas nos mínimos detalhes.